Se você quer saber como e onde assistir Jujutsu Kaisen, esse vídeo é pra você. A segunda temporada finalmente foi lançada e aqui eu vou te revelar tudo sobre esse novo lançamento. Vou falar sobre a dublagem, os novos arcos que estarão chegando, as datas desses lançamentos, onde estará sendo lançado e etc. Esse vai ser um vídeo bem rápido, então presta bastante atenção em todos os detalhes pra você não ficar perdido. E claro, se você quer sempre ficar por dentro das maiores novidades sobre o mundo dos animes, eu te convido a conhecer o canal. Toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes, então se você quer ficar por dentro de tudo, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. E se você é um grande fã de Jujutsu Kaisen e tá feliz com o lançamento da segunda temporada, já explode o botão do like. O seu like é muito importante pra ajudar esse vídeo e esse canal a crescer aqui no YouTube. Desde já eu agradeço pelo seu like e agora você saberá tudo sobre a segunda temporada de Jujutsu Kaisen. E bem, depois de quase 3 anos, Jujutsu Kaisen está oficialmente de volta. A sua primeira temporada foi lançada em outubro de 2020. E só agora, em julho de 2023, o anime está com novos episódios sendo lançados. Desde o seu lançamento, Jujutsu sempre fez um enorme sucesso. Mesmo tendo apenas uma temporada com 24 episódios, já foi o suficiente pro anime se tornar um dos mais hypados aqui no Brasil. O anime fez tanto sucesso que até foi lançado um filme chamado Jujutsu Kaisen Zero. Que explica um pouco de como era a história de Jujutsu antes do Itador aparecer. A animação, a dublagem, a história, tudo na primeira temporada foi muito bem feito. E agora eu vou falar tudo sobre o lançamento da segunda temporada. Uma das melhores novidades desse lançamento é que sim, a segunda temporada de Jujutsu Kaisen terá a versão dublada. A dublagem da primeira temporada foi sensacional. Os dubladores conseguiram entregar um ótimo trabalho com os personagens. Todas as vozes se encaixaram muito bem. E algumas até ficaram bem engraçadas. E com toda certeza não será diferente nessa nova temporada. Quase nenhum dublador foi alterado. Então o padrão de alta qualidade vai continuar. Porém, vale ressaltar que os episódios não terão a opção de assistir dublado logo de início. Inicialmente, os episódios serão lançados apenas com a opção de assistir com as vozes originais em japonês. A opção de assistir dublado apenas estará disponível algumas semanas após o lançamento de cada episódio. Então se você apenas quer ver essa nova temporada de forma dublada, infelizmente terá que esperar um pouco mais. E agora uma ótima notícia. Se você gostou da animação inicial de Jujutsu, pode comemorar. Pois o Estúdio Mapa continuará sendo responsável pela animação do anime. Como eu falei no início, a animação de Jujutsu é com certeza uma das melhores que existem atualmente. Então foi uma ótima escolha dos produtores continuarem com o Estúdio Mapa. E embora a animação da primeira temporada tenha sido espetacular, a da segunda está ainda melhor. devido aos avanços tecnológicos e claro, o grande orçamento que Jujutsu possui devido a todo o sucesso que o anime faz. E bem, nessa segunda temporada teremos quatro arcos diferentes sendo adaptados. O primeiro a aparecer é o arco do passado do Satoru Gojo. Desse arco, será mostrado um pouco mais da história do Gojo e isso é muito bom. Principalmente porque a história dele não foi apresentada na primeira temporada. Só conhece mesmo o passado do Satoru, quem leu o mangá ou quem viu o filme do Jujutsu Kaisen Zero. Aqueles que apenas viram um anime, não sabem praticamente nada. Então eu gostei bastante desse ser o primeiro arco a ser adaptado. E o segundo arco que estará chegando, é uma adaptação dos acontecimentos do filme Jujutsu Kaisen Zero. Que também é muito importante, pois é nesse arco que nos é apresentado o Yuta Okotsu. Um dos personagens mais importantes da história. Semelhante ao passado do Gojo, quem apenas viu o anime, não conhece bem quem é o Yuta. Ele só é mencionado uma vez lá no início de Jujutsu. Ele é um personagem tão importante para a obra, que o filme Jujutsu Kaisen Zero é totalmente protagonizado por ele. Nem o Itadori, que é o protagonista do anime, tem um filme só sobre ele. Então só nesse pequeno detalhe, já dá para perceber o tamanho da importância do Yuta para o anime. Após o término desse arco, o anime fará uma mini recapitulação dos acontecimentos da primeira temporada. Mostrando tudo o que aconteceu para todo mundo que checeu, poder relembrar os pontos mais importantes antes que a continuação da história comece. Aí só depois de tudo isso, que irá se iniciar o mais novo arco do anime. O arco de Shibuya, que é um dos mais hypados pelos fãs de Jujutsu. Eu não vou dar spoiler sobre o que acontece nesse arco, mas apenas saiba que esse é considerado um dos melhores arcos da obra. Vai ser incrível poder ver tudo o que acontece nesse arco em forma de anime. A evolução que o Itadori vai ter como protagonista será gigantesca. E já que a segunda temporada está sendo lançada agora no dia 6 de julho, o arco de Shibuya está previsto para começar apenas no dia 31 de agosto. E para quem ainda não sabe onde poderá estar assistindo essa nova temporada de Jujutsu, ela será lançada oficialmente aqui no Brasil pela plataforma da Crunchyroll. Os episódios estarão disponíveis assim que forem lançados lá no Japão. E vale lembrar que esses episódios da segunda temporada estarão sendo lançados toda quinta-feira. Então se você olha daquelas pessoas que gostam de assistir logo que os episódios são lançados, é só abrir a Crunchyroll toda quinta que um novo episódio de Jujutsu estará disponível. Mas agora eu quero saber de você o que achou do retorno de Jujutsu Kaisen. Está empolgado com essa nova temporada e com os novos arcos que serão lançados? Qual arco você está mais ansioso para acontecer? Comenta tudo aqui embaixo que eu quero ler e responder o seu comentário. E claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e explodir o botão do like, porque o seu like é muito importante para ajudar esse vídeo a crescer aqui no YouTube. E se você é novo por aqui e quer sempre se manter informado sobre tudo o que acontece no mundo dos animes, já se inscreve e ative o sininho das notificações. E no mais é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui, valeu, fuiá!